O Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde estabelece fluxogramas para o diagnóstico da infecção pelo HIV utilizando testes rápidos. Conforme determina a portaria número 29, de 17 de dezembro de 2013, quando um primeiro teste rápido tem resultado reagente, é necessária a realização de um segundo teste rápido para confirmação do diagnóstico. Independente do fabricante, da metodologia ou da composição antigênica, os kits fornecidos pelo Ministério da Saúde são igualmente capazes de detectar anticorpos anti-HIV-1, incluindo o grupo O, e anticorpos anti-HIV-2. Um desses testes rápidos é o ensaio imunocromatográfico de fluxo lateral HIV-Teste BioEasy, que você vai conhecer em detalhes nessa aula. Ele permite o resultado em no máximo 20 minutos. O Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde já oferece a versão desse teste, que pode ser realizado com amostras de sangue total obtidas por punção digital ou venosa e com soro ou plasma. Atenção! O material para a execução dos testes vem em kits que devem ser estocados em uma temperatura entre 1 e 30 graus Celsius. Mas lembre-se, em locais em que a temperatura ambiente estiver fora da faixa indicada pelo fabricante, os kits devem ser guardados em caixas térmicas. Veja agora como funciona o teste rápido de imunocromatografia de fluxo lateral HIV-Teste BioEasy. Nesse teste, o dispositivo tem um local para a adição da amostra e da solução diluente, que chamaremos poço. Existe também uma janela de leitura. Na parte acima da janela, há as letras C e T, que delimitam respectivamente a área de controle e a área de teste. Na parte abaixo da janela, vê-se a letra C, que marca a área de controle da reação, e os algarismos 1 e 2, que marcam a área de teste, na qual pode ocorrer a reação de anticorpos anti-HIV-1 e de anticorpos anti-HIV-2. A fase sólida do dispositivo é constituída por uma membrana de nitrocelulose, na qual existem antígenos do HIV-1 e do HIV-2, ligados com ouro coloidal, formando um conjugado. Nessa membrana, há também imobilizados na área de teste 1, antígenos de captura HIV-1. Imobilizados na área de teste 2, existem antígenos de captura HIV-2. A área de controle C corresponde à área de controle do teste. Quando a amostra é aplicada sobre a membrana, se houver a presença de anticorpos anti-HIV, eles se ligam ao conjugado. Com a adição do tampão diluente, o complexo conjugado-anticorpo migra ao longo da membrana. Na área de teste T, se houver anticorpos anti-HIV-1 na amostra, uma linha visível é formada na região 1 do dispositivo. Se os anticorpos da amostra forem anti-HIV-2, uma linha visível é formada na região 2. A amostra continua a migrar até a área de controle, onde aparecerá uma linha colorida indicando que o teste funcionou corretamente e é válido. Portanto, o teste HIV-Test BioEasy permite diferenciar os anticorpos anti-HIV-1 dos anticorpos anti-HIV-2. Veja agora como executar o teste rápido HIV-Test BioEasy com amostra de sangue coletada por punção digital. Utilize uma superfície plana e livre de vibração como local de trabalho. Forre-a com material absorvente. Pense sempre na segurança. Utilize equipamentos de proteção individual, jaleco ou avental, luvas, óculos ou protetor facial. Antes de utilizar um conjunto diagnóstico ou kit, como também é chamado, confira sempre o prazo de validade. No kit você encontra Manual com instruções de uso do teste Tubos capilares para coleta de sangue por punção digital Lancetas para punção digital com proteção removível Tampão diluente Envelopes lacrados contendo um dispositivo de teste e um sachê com sílica para absorver a umidade Além dos componentes fornecidos pelo fabricante, você vai precisar de um cronômetro ou relógio para marcar os tempos da reação, de gás e álcool a 70% para fazer a anticepsia do local da punção Abra o envelope laminado e retire o dispositivo de teste O sachê de sílica que acompanha o dispositivo contém grãos amarelos Se tiverem mudado de cor, utilize um novo dispositivo Faça a identificação do dispositivo com o nome, as iniciais ou o número da pessoa Para fazer a coleta por punção digital, se necessário, peça ao indivíduo para lavar e secar as mãos Para coletar a amostra, escolha o dedo médio, o anelar ou o indicador, priorizando o que não tiver feridas ou calos Se a mão do indivíduo estiver muito fria, peça que ficcione as mãos ou faça massagem suavemente para aquecê-las Segure a mão da pessoa com o lado da palma para cima Pressione levemente a mão no sentido do punho para o dedo, onde será feita a punção Faça a anticepsia do local da punção em um único movimento Deixe o álcool secar completamente Posicione a lanceta na parte lateral da polpa do dedo e faça a punção Despreze a lanceta Para coletar o sangue, você vai utilizar o capilar na posição horizontal, tomando cuidado para não formar bolhas Você vai dispensar no poço de amostra o sangue que fluir naturalmente do tubo capilar Descarte o capilar Em seguida, dispense 4 gotas de solução diluente com o frasco na vertical para não haver formação de bolhas A seguir, veja como fazer a leitura e a interpretação dos resultados do HIV Test BioEasy Você tem que fazer a leitura entre 10 e 20 minutos após a adição da solução diluente Atenção! Depois desse período de 20 minutos, os testes podem apresentar resultados falsos Portanto, faça a leitura e a interpretação do teste em no máximo 20 minutos Se houver cor somente no controle, a amostra será considerada não reagente Se aparecer uma linha rosa na área de controle e na linha 1 da área de teste, a amostra é considerada reagente para HIV 1 Se aparecer uma linha rosa na área de controle e na linha 2, a amostra é considerada reagente para HIV 2 Atenção! A infecção pelo HIV 2 é bastante rara no Brasil A dupla infecção pelo HIV 1 e o HIV 2 em um mesmo indivíduo é mais rara ainda Por isso, quando for observada a presença de reatividade nas duas linhas do teste HIV Test BioEasy É muito provável que esteja havendo reatividade cruzada Veja em seu manual TeleLab os motivos possíveis para o teste rápido apresentar reatividade nas duas linhas E como deve ser feita a investigação suplementar desses casos Note bem, o teste rápido HIV Test BioEasy só será validado se houver uma linha rosa na área de controle Caso a linha não apareça, descarte o suporte e repita o teste com outro dispositivo Conforme as orientações do Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV Aprovado pela Portaria 29, de 17 de dezembro de 2013 Você acaba de ver como executar, ler e interpretar o HIV Test BioEasy Consulte a Bibliografia de Apoio TeleLab para obter informações detalhadas E recomendações novas sobre a execução, leitura e interpretação dos testes Leia todo o material e estude com atenção E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto